Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha a Protaís aqui para fazer mais uma atividade com vocês. É, já que a gente não pode ir até a escola, nós estamos aqui, professores, sempre preparando as aulas, atividades diferenciadas e divertidas. E essa de hoje é muito legal, muito interessante isso. Hoje nós vamos trabalhar a nossa percepção visual através de objetos, de coninho. Rolinho de papel higiênico, então já vai preparando aí seu material, ó. Pode ser desse grandão, pode ser o de papel higiênico, pode ser um, pode ser dois. Aí vai de quanto vocês conseguirem aí em casa. Pede para a mamãe, vai guardando aí o rolinho, tá? Tenho certeza que vocês têm. Como eu sempre digo, são materiais fáceis que vocês têm em casa para estar realizando essas atividades. de grande importância no desenvolvimento dessas crianças, não é mesmo? Então, separa o material. E um rolinho de fita, ó, vai precisar. Vou até colocar meu óculos aqui para eu enxergar melhor, né? E fazer tudo direitinho para ensinar para vocês. Então, o que nós vamos fazer nessa atividade? Um binóculos. Vocês já ouviram falar em binóculos? Sim, é aquele objeto que, através dele, você consegue aproximar alguma coisa que está muito longe. Sim, é uma maneira diferente de ver o mundo, de ver o nosso redor, tá? E esse binóculos, ele é feito de material reciclado e é facinho de fazer. E daí, vocês vão conseguir ver o mundo de outro jeito. Olhar ao redor de outro jeito. Vai lá na janela, observa a rua, através do binóculos. Veja o que está acontecendo. Toda essa percepção visual, toda essa exploração que a criança pode realizar através dessa simples brincadeira familiar, é muito importante no desenvolvimento deles, tá bom? E nós estamos aqui para ajudar vocês, deixar o dia diferente, né? Ocupar o tempo dessa criança de uma maneira que estimule tudo isso, né? Então, o que vocês vão fazer? Vamos lá para a nossa confecção do nosso binóculos. Vocês vão pegar aqui os rolinhos. Deixa eu achar a pontinha da minha fita. Um pedaço da fita para prender o rolinho um ao outro. Então, centraliza ele ali. Prende o rolinho, caiu um aqui. Dá para deixar um pouquinho longe do outro, tá? Porque eles não precisam ficar bem juntinhos. Se ficar juntinho, não tem problema, porque a criança tem o rosto pequeno, né? Então, vai ficar certinho aí no rostinho da sua criança. Ah, uma outra coisa que dá para fazer. Quem tiver em casa canetinha, tinta, fita adesiva colorida, adesivos. O que vocês tiverem para colorir esse binóculo, gente, fica lindo. Aí vai da imaginação e das possibilidades de material e recurso que vocês têm aí, tá? Aí pode fazer recortes de figuras e colar no seu binóculos. Pode colocar um barbante, mas cuidado, tá? Para não rolar no pescoço da criança. Então, pode deixar solto mesmo. Ou esse barbantinho para segurar no pescocinho. Mas cuidado, tá? Para não se enforcar. Então, tem que ser supervisionado por um adulto. O meu aqui não tem cordinha, tá? Eu vou deixar ele assim. Feito isso aqui, ó. Prendi o meu rolinho, olha. Agora ele não solta um do outro. Tem que ficar assim. É isso. Tá? Vocês podem estar pintando o rolinho, pintando a fita, fazendo de caneta, recortando de algum lugar e colando aqui. Vai da imaginação, do estilo que você der para essa criança. Fala, vamos colorir, vamos deixar mais bonito, certo? Depois de feito, gente, vai até o quintal, vai na janela, no portão e, ó, começa a observar tudo lá fora, através do rolinho. Olha só, que legal que eu estou vendo uma árvore. Será que nessa árvore tem passarinho? Vamos procurar? Procura o passarinho. Será que tem uma lagardixa ou um lagarto? Vamos procurar? E vai observando através do nosso binóquios. É uma nova maneira de ver o mundo. Ou pode ser somente o cone, ó. Olha, que interessante. Nessa daqui, pede para a criança tampar um olhinho e enxerga somente com o outro, ó. Um ela tampa e o outro ela observa, tá? Deixa a criança tentar fazer isso e ter essa percepção que quando ela fecha um olhinho, ela consegue visualizar melhor através de um olhinho só, tá bom? Essa percepção, gente, visual, trabalhando aí e desenvolvendo essas habilidades na idade correta, de uma maneira bem lúdica, bem divertida, né? Porque criança gosta do novo. E qualquer material simplesinho já faz a festa, já faz a diversão e já torna tudo diferente, tudo muito legal para se fazer. Então, espero que vocês façam aí em casa, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!